Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o sétimo ano do Colégio Emmaus. Sétimo ano, nós teremos a nossa avaliação de matemática na próxima semana, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nessa revisão, tá? Eu vou deixar alguns exercícios no final dessa revisão e eu volto fazendo a correção, tá bom? Primeiramente nós vamos lembrar sobre as regras que nós já aprendemos, regras tão importantes, né gente? Regras que vocês precisam levar para o resto da vida de vocês. Na adição, gente, os sinais iguais, o que nós temos que fazer? Nós devemos repetir o sinal e somar os números. Os sinais diferentes, nós devemos o que? Conservar o sinal daquele número que possui maior valor absoluto e subtrair esses números, ok? Sinal de menos antes do parênteses. Nós temos que inverter o sinal do número de dentro do parênteses. O sinal de mais antes do parênteses. Nós conservamos o sinal do número de dentro do parênteses, ok? Multiplicação e divisão de números inteiros. Gente, quando nós estamos multiplicando os sinais iguais, a resposta é sempre positiva ou dividindo também. Quando nós estamos multiplicando ou dividindo os sinais diferentes, a resposta é sempre negativa, tá? Potenciação. A potenciação, vocês vão ver que eu não vou deixar exemplos nessa revisão. Eu vou falar com vocês agora, mas eu vou deixar um exercício no final e eu vou voltar fazendo a correção. Então, o que que a gente tem que saber da potenciação? Quando o expoente é ímpar, o resultado, ele tem o mesmo sinal da base, tá? E quando o expoente é par, o resultado, ele é sempre positivo. E quando o expoente é negativo, nós invertemos a base para que esse expoente passe a ser positivo e aí sim a gente faz a resolução, ok? Propriedades da potenciação. Quando nós estamos multiplicando potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Quando nós estamos dividindo potência, né? De mesma base, nós repetimos a base e subtraímos o expoente. Potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. E uma multiplicação elevada a um certo expoente quer dizer que é o primeiro número elevado ao expoente vezes esse segundo elevado a esse mesmo expoente. Quando é a divisão, a mesma coisa, só que o primeiro número elevado ao expoente dividido pelo segundo elevado a esse expoente. Essas regras, gente, elas são muito importantes. Eu quero que vocês fixem essa da adição e da subtração, que é que os alunos mais erram. Por quê? Vamos falar de novo. Quando nós estamos adicionando sinais iguais, a resposta, como que ela tem que ser? Nós temos que somar os números e conservar o sinal. E quando nós estamos somando sinais diferentes, nós conservamos o sinal daquela que tem maior valor absoluto e subtraímos, ok? Aqui, alguns exemplos. Mais 5, mais menos 12. O que que eu preciso fazer? Tirando do parênteses, com o sinal de mais antes, eu sei que eu conservo o sinal de dentro. Então, olha só, gente, numa adição com sinais diferentes, eu conservo o sinal daquele que possui maior valor absoluto. Quais são os valores absolutos de 5 e de menos 12? É 5 e 12, ok? O maior valor absoluto é do 12. Se o sinal dele é negativo, a resposta vem negativa e eu tenho que fazer o que? Subtrair. 12 menos 5, 7. Eu não vou subtrair porque a resposta é negativa não, tá, gente? Eu tenho que subtrair porque são sinais diferentes. Próximo, menos 20 mais mais 15. Sinais diferentes também. Primeira coisa, eu preciso tirar do parênteses. Se aqui tem o sinal de mais, eu tiro ficando mais 15. Sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior valor absoluto. Quais são os valores absolutos aqui? O 20 e o 15. O maior valor absoluto é o 20, então eu conservo o sinal dele que é negativo e subtraio porque são sinais diferentes. 20 menos 15, 5. Olha só, menos 50 mais menos 35. Gente, tirando do parênteses vai ficar menos 50 menos 35. Sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. 50 mais 35, 85, ok? Vamos fazer juntos esse aqui só pra gente relembrar, tá bom, gente? Olha só, menos 7 mais 6 vai dar menos 1. Menos 8 menos 7 menos 15. 10 menos 2, 8. 7 menos 13 menos 5. Menos 1 menos 0, menos 1. 16 menos 20, menos 4. Menos 18 menos 9, menos 27. 5 menos 45, menos 40. Menos 15 menos 7, menos 22. Menos 8 mais 12, mais 12, mais 4. Menos 32 menos 18, menos 50. 26 menos 45, menos 19. Menos 72 menos 72, menos 144. Menos 84 mais 84, 0. Menos 10 menos 100, menos 110. Menos 2 menos 4 menos 1, menos 7. Menos 8 mais 6 menos 1, menos 3. Por quê, gente? Olha só, menos 8 mais 6, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. 12 menos 7, 5. 5 mais 3, 8. Vamos fazer esses aqui também, olha só. 4 mais 13, 17. 17 menos 21, menos 4. Menos 8 mais 8, 0. Gente, lembra que eu falei com vocês? Quando a gente tá somando números iguais com sinais diferentes, são números opostos. A resposta é 0. 0 mais 1, 1. Menos 7 mais 6, menos 1. Menos 1, mais 9, mais 8. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8, menos 4, menos 12. Menos 1, menos 13. 10 menos 43, menos 33. Menos 17, menos 50. Menos 6, menos 6, menos 12. Vocês não podem confundir, tá, gente? Vai ser 0 quando for menos 6, mais 6. Aqui não. Menos 6, menos 6, menos 12. Menos 12, mais 73, mais 61. Aqui sim, olha. Menos 30 mais 30, 0. 0 menos 40, menos 40. Menos 60, menos 18, menos 78. Menos 78, mais 50, menos 28. Desculpa. 142 menos 438, mais 165. Nesse caso aqui, gente, eu somei os positivos, estão vendo? 142 mais 165, 307. Menos 438, sinais diferentes, eu coloco o sinal do maior e subtraio. Olha só, outros exemplos também que eu vou falando com vocês. mais 7, menos 2, mais 5. Menos 3, mais 2, menos 1. Ana Paula, por que você não tirou do parênteses aqui? Todos são positivos, então eu sei que eu vou conservar os sinais de dentro, então eu posso só fazer as operações dos de dentro também. Olha só, mais 4, menos 6, menos 2. Mais 5, menos 5, 0. Menos 2, menos 1, menos 3. 7, menos 1, 6. Menos 6, menos 9, menos 15. 3, mais 5, mais 5, 8. Menos 10, menos 1, menos 11. 1, menos 10, menos 9. Menos 3, menos 4, menos 7. Menos 7, menos 8, menos 15. Mais 12, menos 12, 0. Menos 32, menos 24, menos 56. 27, menos 98. Sinais diferentes, nós conservamos o sinal do maior e subtraímos. Menos 71. 735, mais 426, menos 309. Menos 17, menos 92. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Olha aqui, ó, sinais diferentes, coloco o sinal do maior e subtraio. Lembrando que quando é positivo, eu não preciso colocar o mais. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior valor absoluto e subtraio. Nessas multiplicações, gente, na multiplicação e na divisão já é diferente. Quando eu estou multiplicando ou dividindo os sinais iguais, a resposta é positiva. Quando eu estou multiplicando ou dividindo os sinais diferentes, a resposta é negativa. Gente, vocês também não podem esquecer da potenciação. Quando eu estou elevando ao expoente par, não é o expoente positivo, é o expoente par, números pares. A resposta é sempre positiva, mas pra isso tem que estar dentro do parênteses. Essa regra vale pra dentro do parênteses. Quando o expoente é ímpar, eu repito o sinal da base, mas também vale pra regra dentro do parênteses, ok? E quando o expoente é negativo, eu inverto a base para o expoente passar a ser positivo e aí sim eu fazer a minha resolução. Vamos fazer esse aqui, ó. Mais 5 vezes mais 3, dá mais 15. Mais 4 vezes menos 5, mais vezes menos, menos. 4 vezes 5, 20. Menos 8 vezes mais 4, menos 32. Menos 6 vezes menos 7, 42 positivo. Menos, aqui, olha, gente, o que eu posso fazer aqui, ó? Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos. Vezes menos, mais. 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 24. Vezes 1, 24. Aqui, menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 5 vezes 6, 30. Vezes 2, 60, ok? Mais vezes menos, menos. Vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36, tá? Menos vezes mais, menos. Vezes menos, mais. 3 vezes 7, 15. Vezes 7, 105. Na divisão, nós fazemos da mesma forma em relação aos sinais. Olha só. Menos dividido por mais, menos. 77 dividido por 11, 7. Mais dividido por menos, menos. 20 dividido por 4, 5. Menos dividido por mais, menos. 35 dividido por 7, 5. Menos dividido por menos, mais. 40 dividido por 5, 8. Mais dividido por menos, menos. 51 dividido por 3, 17. Menos dividido por mais, menos. 750 dividido por 10, 75. Mais dividido por menos, menos. E 500 dividido por 25, 20. Tá? Mas lembrando, gente, da potenciação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades da potenciação. Propriedade da potenciação, ela nos auxilia durante a resolução de expressões. Então, multiplicação de potencia de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Divisão de potencia de mesma base, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Potência de potencia, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Ok? Quando é uma multiplicação elevada a um certo expoente, ambos estão elevados a esse expoente, multiplicando entre si. Na divisão, a mesma coisa, só que dividindo entre si. Tá? Vou deixar algumas atividades de revisão pra vocês. Olha só. Número 1. Não precisa copiar no caderno não, tá, gente? Podem fazer somente os cálculos, tá? Eu tinha um saldo de menos 520 reais no banco, depositei 810 e paguei com cheques as seguintes contas. O aluguel 440, supermercado 180 e descontando os cheques, qual será o meu saldo? Número 2. Completar essa tabela, gente. Lembrando sempre que, olha, menos 46 menos 71, menos 150 menos 71. E lembrando que quando eu vou fazer menos menos 102 aqui, você precisa colocar entre parênteses, porque troca o sinal de dentro e o sinal de menos antes. Ok? Essa tabela também vocês vão completar pra mim, porque, olha só, eu tenho o valor de x e de y. Um x mais y, eu vou somar esses dois. x menos y, subtrair esses dois. Ok? Número 4. Vocês vão encontrar pra mim, olha só, nesse caso aqui. Qual é a metade de 50, gente? Qual que é a metade de 50? 50 dividido por 2. A quarta parte de 1200, 1200 dividido por 4. A terça parte de 243, 243 dividido por 3. A quinta parte de 175, 175 dividido por 5, tá? E vocês vão determinar os valores também dessas potências aqui, olha. 3 elevado a menos 3, menos 2 elevado a menos 5. Lembrando que quando o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer, gente? Eu preciso inverter a base para que o expoente passe a ser positivo. Aí sim, eu vou resolver, tá? Vocês farão esses aqui pra mim também com muita atenção, lembrando sempre das regras. Esse aqui também, importantíssimo vocês fazerem. Inverter a base toda vez que o expoente for negativo, tá? Vocês vão falar pra mim quais são as propriedades da potenciação e dar dois exemplos de cada também. Esse aqui eu vou corrigir oralmente, viu? E vocês vão copiar todas as regras que vocês aprenderam das operações com números inteiros e dar exemplos. Gente, façam isso que dessa forma vocês vão conseguir fazer uma boa prova. É só você fazer o quê? É só você ter atenção. Se você tiver atenção e você souber todas as regras, é muito difícil você errar. E isso aqui, vocês viram que nós vamos começar com álgebra, né? Nós vamos começar a operar com letras. E os números inteiros estão presentes lá também. Então, é de extrema importância que você tenha esse domínio em relação aos números inteiros. Façam essas atividades com atenção. Se não quiserem copiar a pergunta, só anota o número da videoaula, a data e eu volto fazendo a correção com vocês. Tenham essa responsabilidade, tá? Vocês já estão no sétimo ano. Vocês precisam tirar esse horário de estudo. Vocês precisam fazer essa revisão. Não fiquem apenas nesse vídeo de revisão. Voltem nos vídeos anteriores. Vão vendo os vídeos anteriores. Folhem os livros aqui, ó. Eu deixei até aqui pra vocês essa dica. Revise as atividades do seu livro, do seu caderno. Assista as videoaulas, gente. Quantas vezes forem necessárias, tá? Não deixe... Ah, Ana Paula, mas na prova eu não sei se vai estar difícil. Não é questão de prova apenas, gente. Não é só avaliação. É questão do conhecimento que você vai adquirir, tá bom? A avaliação é importante, a pontuação é muito importante e o conhecimento é ainda mais importante, tá bom? Eu conto com vocês, viu, sétimo ano? Eu espero que vocês façam bons estudos e eu volto na próxima videoaula fazendo a correção, ok? Um grande abraço pra vocês. Eu estou com muitas saudades. Vocês fazem muita falta. Estou contando com vocês pros estudos pra que vocês tenham bons resultados nas avaliações, tá? E não só de matemática, viu, gente? Vale pra todas as disciplinas. Um grande abraço e lembre-se, juntos, no caminho certo.